Tivemos vitórias importantes nesse primeiro semestre e esse seminário de bancada agora serve para nos orientar para uma ação com mais perspectivas, com mais protagonismo, para primeiro completar o ciclo de reformas que nós estamos promovendo na Câmara e segundo, para nos prepararmos para uma disputa política e ideológica, disputando ideias da população, combatendo o bolsonarismo que continua vivo e principalmente também nos prepararmos para a disputa eleitoral de 2024. Os elementos que colhemos até agora pela ação do nosso governo e da bancada ensejam uma boa perspectiva para o ano que vem. E quero encerrar elogiando o nosso líder, Zé F. Luiz Seu, que além de ter promovido o seminário, falou uma coisa importante. Há ideias que nós precisamos propagar e discutir, mesmo sem viabilidade de aprovação, ou seja, um compromisso com a transformação. Então, seminários como esse, reuniões como essas, dão mais unidade na bancada, mais preparo para os combates que estão pela frente para transformar e organizar o nosso país.